É, o Atlético Cearense está literalmente de cara nova. O que não mudou foi o mascote, continua sendo a Águia da Precabura. Quem também permanece no elenco é o técnico Luan Carlos, que conquistou o terceiro lugar no estadual do ano passado. Um novo jeito de fazer futebol, um novo modelo de jogo, novas ideias, uma concepção um pouco diferente da do ano anterior. Vai ser um time bem ousado em campo, com muita personalidade, que vai tentar apresentar um bom futebol para alcançar as vitórias. Entre as novidades estão também os atletas Zizu e Tayroni. Escolhas de Luan para esta temporada. Ele me ligou, fez o convite, eu aceitei, acreditando no projeto do clube aqui, acreditando nele também, no trabalho dele. Acho que a gente está fazendo um bom trabalho, é um mês já de treinamento, acho que estamos no caminho certo. Convidado através do professor Luan, né? Trabalhamos juntos no estado de Goiás. Nós fizemos um belo campeonato, fizemos uma bela competição lá, e tive o convite de vir para cá agora, aceitei, juntamente com a minha família, né? Porque acredito no projeto do clube. Entre os cinco representantes da capital, está também o Floresta, que aposta num técnico que já foi campeão cearense na época de jogador, para avançar a segunda fase do estadual e competir com as grandes potências do futebol cearense. Nós temos na competição aí, que é essa primeira fase que não entra nenhum dos dois, então a nossa primeira briga, que eu tenho falado para os atletas, é nessa fase. Nessa fase, são situações diferentes que nós temos que brigar aos poucos para conseguir o objetivo. O primeiro objetivo nosso é justamente essa fase. As apostas não param por aí. O atacante Wallace voltou a compor o elenco do clube. O atleta iniciou a carreira na base do Floresta e foi um dos destaques no time no campeonato cearense. Apostamos em todos, né? Então eu falo para eles que nós vamos fazer um grupo unido, para que a gente possa trabalhar em conjunto, né? Uma unidade. O Atlético Cearense e o Floresta iniciaram a pré-temporada no início de dezembro e esperam começar o estadual já surpreendendo os adversários. Nós vamos buscar sempre surpreender. O que eu costumo falar é que as minhas equipes entram na competição para surpreender, principalmente quando você joga contra uma equipe que tem esse investimento, que é o caso do Ceará, que é o caso do Fortaleza. Então nós temos que surpreendê-los. Se trata de um campeonato curto, né, nessa primeira fase. Então cada jogo é uma decisão, tem uma importância muito grande. Então o nosso nível de concentração já é muito alto para iniciar bem a competição.